Pessoal, quinta-feira estou aqui na Vila Maria Alta, início da Vila Maria Alta, mostrando aqui o trânsito, mas eu quero mostrar para vocês duas situações aqui, que ocorrem diariamente, carro, veículos, motoristas, infratores, eles fazem questão de ser infratores, e agora eu tenho uma resposta para esses motoristas infratores. De tanta insistência nossa do jornalismo, do canal Estação Imprensa, a CT está multando os veículos que a gente está filmando, batendo fotos, então, aí em São Miguel Paulista, mercado Doce Preço, tomem cuidado, viu, já cinco veículos foram multados, e provavelmente esses motoristas, eles, claro, vão receber a notificação, e eles vão pegar no pé do mercado Doce Preço, então a responsabilidade aí, primeiro que é do motorista, né, e ele estacionou no Doce Preço, aí na Avenida Pires do Rio, justamente porque os funcionários colaboradores do mercado Doce Preço, já foram orientados a fazer o seu trabalho, né, que assim que alguém estacionar uma vaga exclusiva, você precisa chegar com educação e falar para o pessoal, olha, não pode, tem multa, viu, pessoal, isso aí tem multa, vou mostrar aqui, está escuro ainda, mas aquele veículo ali, olha, estacionado de forma irregular, ali tem vários veículos, esse aqui também já vai ser multado, né, e outro, olha, ele percebeu que foi multado, e ele está estacionando aqui, olha, que é o local ideal, olha lá, uma padaria, tem padaria, aliás, você pode estacionar em qualquer local, que não seja obstruindo, naturalmente, a passagem de pedestres, e aqui tem escola, tal, enfim, então ali daquele lado, olha, o cara estaciona ali e ele vai até a padaria, fazer o seu longe, tomar o seu café, não importa, esse aqui, desse veículo, já foi multado, pelo menos ele já foi notificado, então assim as pessoas vão aprendendo, a sensibilidade ou a sensibilidade está no bolso, quando o cara é multa, infelizmente é desse jeito, sem generalizar, o brasileiro, ele só toma vergonha na cara mesmo, quando ele é multado, aí vai mexendo o bolso, Então, pessoal, estou falando para você, hoje, quinta-feira, que as coisas funcionam de um jeito ou de outro, a gente cobrou, cobrou, e a CET, a gente percebe que está multando esses veículos que a gente está repassando para eles, tá bom? Colocando o endereço direitinho, e é isso, a gente está fazendo o nosso papel no jornalismo, a comunidade, isso é muito importante, um grande e forte abraço.